Você já ouviu falar sobre Storytelling? Storytelling é um dos temas que está mais em evidência nos últimos 3, 4 anos. Eu recebi uma pergunta do Michael Pucci, da Ideia com Historia, sobre como contar histórias poderosas. Como é que você constrói uma história sobre o que o seu negócio faz e qual o impacto ele tem na vida dos clientes? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Olá, eu sou Rafael Reis, da Nova Escola de Marketing. Na Nova Escola, a gente debate diversos temas, estratégias e táticas de marketing para que você possa aplicar no seu negócio e obter mais resultados. A Nova Escola tem cursos online e presenciais. Um dos temas que pintou aí na última rodada foi uma pergunta do Michael Pucci, da Ideia com Historia, sobre como contar histórias poderosas. Então eu vou partir do adjetivo dele, poderosas. O que dá poder a uma história? É o significado dela. É a transformação que essa história gera na vida do protagonista. Quando a gente está em um ambiente corporativo, quem é esse protagonista? É o seu cliente, é o seu consumidor, é a pessoa que compra o seu produto ou que usa o seu serviço. E como é que você constrói uma história poderosa para essa pessoa? Você tem que contar uma história que faça com que ela se sinta na posição do protagonista. Toda vez que a gente vai para o cinema ou que a gente assiste um filme ou assiste uma série, a gente se identifica com um dos personagens. Tem alguma das pessoas ali para quem a gente torce, por quem a gente quer ver um sucesso ou um objetivo alcançado. Para que esse recurso possa funcionar e gerar esse impacto emocional, essa empatia nos seus clientes, primeiro você tem que partir de uma história que envolva problemas que acontecem no dia a dia dessas pessoas. Ou não necessariamente problemas. Tem um comercial que ficou famoso da Pedigree, que ela conta a história de dois ex-presidiários que se tornaram... Um deles comprou um cachorro, o outro se tornou treinador de cachorros. E ela não fala sobre ração. Ela fala sobre a relação do dono com o cachorro. E aí no final ela assina com o logo da Pedigree e fala você salva um cachorro, um cachorro salva você. O filme é sobre a adoção dos cachorros por parte dos ex-presidiários. É um filme emocionante, porque ele conta todos os desafios que esses caras passaram desde que eles saíram da cadeia até eles retomarem a vida na sociedade. O conceito de storytelling tem duas partes bem distintas. A primeira é o story. É a história em si que você quer contar e principalmente o desfecho dessa história. E outra coisa é o telling, é a forma de contar essa história. É o jeito como você conta. Existem diversas classes de histórias. A gente tem histórias de drama, a gente tem histórias de suspense, a gente tem histórias românticas, a gente tem histórias de desafios, histórias bem-humoradas, mas existe sempre uma estrutura clássica que envolve contar uma história. O objetivo de você usar um recurso de storytelling é você sair dos fatos e dos dados, falar de números e falar sobre emoções, sobre o significado que esses números têm na vida de quem vai ser seu cliente. Então a gente sai de uma explicação técnica, de uma planilha, de um embasamento científico para uma dramatização de como aquela história acontece. O storytelling pode ser usado em depoimentos, e geralmente eu oriento os meus alunos nos cursos, tanto online quanto presencial, na forma de construir um depoimento sobre o produto ou sobre o serviço dele, ou ele pode acontecer na forma de uma dramatização, na forma de uma história contada sobre esse personagem. Quais são os elementos que você tem que considerar na hora de construir o storytelling do seu negócio? O primeiro elemento, e geralmente aquele que é apresentado em primeiro lugar na história, é o quem. Quem é a pessoa sobre a qual a história será contada? O que essa pessoa representa? Qual é o objetivo que ela tem? Quais são os desafios que ela deve enfrentar no caminho? Então primeiro você constrói o personagem. A segunda coisa é o onde, é o local onde essa história vai acontecer. Então era uma vez uma princesa num reino distante. Então você tem o quem, a princesa, e você tem o onde, um reino distante. Quando você vai contar a história, por exemplo, da pedigree, eram os presidiários saindo da cadeia na sociedade civil nos Estados Unidos, se eu não me engano eles estavam na Califórnia, então a história se passa na volta deles para a cidade de origem. O terceiro ponto da história é um acontecimento emocional. O que você quer fazer nesse momento é criar um vínculo do personagem, do quem, com o telespectador, com a pessoa que está assistindo a essa história. Então essa princesa que vivia num reino distante era uma moça romântica e apaixonada. E ela sonhava em encontrar o príncipe. Então você definiu um objetivo para essa princesa, você definiu um sonho para ela. Se você está contando a história da sua empresa, este era um empresário do interior de São Paulo que tinha o desafio de fazer a sua empresa crescer no mercado X. Depois que o telespectador já criou um vínculo com o personagem, vem um acontecimento improvável. Então uma bruxa sequestrou a princesa. É algo que você não espera que vai acontecer na história dela. Mas é isso que vai fazer com que a pessoa que está assistindo a história crie empatia com o personagem e comece a torcer por ele e querer saber qual vai ser o final dessa história. Então dentro do storytelling, sempre o acontecimento improvável é o que apresenta um grande desafio para o herói da história, que é o protagonista. No caso do nosso empresário do interior de São Paulo, por exemplo, uma chuva destruiu o galpão da fábrica. E aí ele precisava resolver a logística de onde ele ia colocar os produtos dele. No momento posterior ao acontecimento improvável, vem o conflito. E aí o personagem se coloca em dúvida e vai em busca de uma solução para aquele problema. Então o conflito da princesa é a bruxa vai devolver ela para o reino se ela entregar o anel dourado que ela ganhou do pai ou então se o pai dela fica preso pelo resto da eternidade. No caso do nosso empresário lá do interior de São Paulo, ele tem que escolher reconstruir o galpão dele num local que já foi afetado ou transferir as operações dele para um centro logístico. Então ele tem um conflito e ele tem que resolver esse conflito. E aí vem o desfecho da história, que é a hora em que o herói toma uma atitude inesperada e aí consegue fugir da bruxa e voltar para o príncipe encantado ou que ele descobre um fornecedor que tem um galpão de estoque e ele faz um contrato logístico e nunca mais precisa se preocupar em estocar os produtos dele. Então fazendo esse paralelo entre a história do empresário e da princesa, os dois são storytelling, os dois são histórias sendo contadas. A primeira com o recurso tradicional das historinhas da Disney e de todas as histórias românticas para crianças e a segunda uma história corporativa de um sujeito que tem um problema, tem um desafio, tem um acontecimento improvável, entra em conflito, discute com o sócio e tem que fazer uma escolha ousada para a empresa crescer. Quando você coloca esses elementos em cena, você constrói todo o recurso da história. É a forma de contar a história que vai fazer as pessoas se envolverem. E elas vão se envolver porque elas vão se identificar com o problema que o personagem enfrentou. Então quando você consegue contar uma boa história, você cria um vínculo muito forte, mostra quais são os benefícios do seu produto, os diferenciais do seu serviço, a exclusividade que você tem, o posicionamento que você ocupa, sem precisar fazer disso um discurso de marketing chato e tradicional. Você faz isso através de uma história e cria um posicionamento na cabeça desse cliente. Esse é o grande uso do storytelling e porque as empresas são tão apaixonadas por contar histórias sobre os produtos. Mas é preciso ter um grande cuidado. Se você inventa histórias, e aí tem casos famosos aí no mercado de marcas que inventaram personagens, que inventaram uma origem, sei lá, antiga de um filho do fundador, imigrante, e depois alguém foi verificar e viu que a história era falsa, isso se volta contra a marca. Se você tem uma história verídica, se você tem uma história que realmente teve circunstâncias inesperadas e que vale a pena ser contado, o recurso do storytelling com certeza vai criar um vínculo muito mais profundo com os seus clientes, com os seus consumidores, e eles vão poder recomendar o seu trabalho contando a sua história. Para continuar aprendendo sobre marketing, sobre as táticas, estratégias e ferramentas de marketing, acompanhe a Nova Escola de Marketing. Acesse o nosso site novaescolademarketing.com.br, faz lá a sua inscrição e você vai receber no seu e-mail várias dicas de como implementar ferramentas de marketing no seu negócio. Eu sou Rafael Reis e até o próximo vídeo.